Olá pessoal, eu sou Graciane Saliba e vamos comentar hoje com o artigo 2º da CLT os parágrafos 2º e 3º que tratam de empregadores, mas uma ordem de grupo econômico. Lá nesse grupo econômico, diz o parágrafo 2º e 3º que podem ser várias empresas separadas, cada uma com sua personalidade jurídica, ou seja, cada uma tem aí o seu CNPJ e mesmo assim elas podem ser responsabilizadas solidariamente. O que é isso? Se alguém cobra uma dívida dessa empresa, pode cobrar de todas elas, desde que mostre que realmente há uma administração conjunta, uma finalidade conjunta. Não basta essas empresas terem os mesmos sócios, tem que mostrar que a atuação delas é conjunta, que elas fazem junto às compras, por exemplo, ou que elas trabalham ali juntos, ok? Se você gostou dessa explicação bem rápida do grupo econômico, da responsabilidade solidária de poder ser cobrada, curta aqui pra mim, curte e inscreva-se pra receber vários vídeos de direito do trabalho e conhecer a nossa CLT. Até mais!